Na tela branca, ao centro, o título em braile e em letras pretas pisca um novo olhar. Estava dormindo, sonhando, esta é minha devoção, quando encontrei com meu pai nessa horrível prisão. Deus de lá das alturas, tenha de mim compaixão, mandai uma criatura tirar meu pai da prisão. Deus de lá das alturas, tenha de mim compaixão, mandai uma criatura tirar meu pai da prisão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto